Olha só, atenção, um carro bateu violentamente contra um poste na Grande Curitiba. Parece que foi uma briga de casal. Essa foi a informação levantada no local. Esse acidente pode, pelo menos, ter sido causado por conta da briga do motorista com a passageira. Eles seguiam na Avenida das Cerejeiras, que fica lá no bairro Capela Velha, em Araucária. De repente, o carro ficou desgovernado e acertou em cheio o poste. Segundo o motorista, foi a patroa, foi a esposa dele, que estava do lado e que teria puxado o volante e, consequentemente, causado o acidente. Tudo isso durante essa confusão. A mulher teve ferimentos por causa do impacto e precisou ser atendida pelo SEAT. Ela foi levada ao hospital. O motorista também foi atendido pela equipe. O casal recebeu o primeiro atendimento de alguns amigos que estavam em um bar. Esse bar fica bem na frente do local do acidente. Segundo testemunhas, os dois voltavam para casa após a festa de aniversário da filha, gente. Por sorte, a criança não estava no veículo. 8h20 e agora a festa que não terminou legal, hein? Rapaz, casal brigando, dentro do carro, mulher puxa o volante, veículo acerta o poste, os dois feridos parando no hospital.